O que aconteceu neste campeonato sul-americano de Lima, no Peru, em 1957? Estádio Nacional joga o Brasil e a Colômbia, com amplo favoritismo para os brasileiros. O retrospecto era todo nosso. O Brasil procurava se firmar depois do fracasso no Mundial de três anos antes, em 1954, na Suíça. Pelo menos, na esfera continental, continuava sua briga pela hegemonia contra argentinos e uruguaios, principalmente os rivais de sempre. O time do Brasil tinha neste sul-americano nomes que já eram consagrados na esfera internacional. Uma cena muito comum no futebol de antigamente, a troca de flâmulas e gentilezas entre os capitães dos dois times. O Brasil começa a partida deixando clara a sua intenção de chegar a um bom resultado. Joel, ponteiro carioca do Flamengo, fazia o que bem entendia pela direita. Nas fintas, nas corridas, nas cobranças de escanteio, era sempre um azugue, infernizando a defesa colombiana. Outro que chamava a atenção no time brasileiro, o fenomenal Didi, o mestre da folha seca, sempre com lances que deixavam a defesa colombiana em constante preocupação. O primeiro gol só poderia ser brasileiro. Bola da direita e o canhãozinho da vila, o ponteiro Pepe, acertam sem pulo de primeira para ninguém botar defeito. Brasil, 1 a 0. Um gol com a marca registrada de Pepe, na semacia. Mas o frágil ataque colombiano morria sempre nas intervenções da defesa do Brasil, ou nas boas defesas de Gilmar dos Santos Neves. E Didi era o dono do meio campo, com suas gingas, suas fintas e principalmente seus tiros sempre perigosos buscando o gol e deixando o goleiro Edgar Sanches com os cabelos em pé. É, mas Didi não deixa por menos. Além da presença atuante na armação de jogadas de ataque, estava sempre na linha dos chutes contra o gol colombiano. E que chutes! Pela direita, o Brasil utilizava sempre a perfeição de Joel, que se livrava do marcador com absoluta facilidade. Era receber, driblar e cruzar para a área inimiga. Lá estavam Pepe e companhia. Com os talentos de Newton Santos, Roberto Belangeiro e de Jalma Santos principalmente, a defesa brasileira era autêntica muralha. E se a bola passava, lá estava o eficiente Gilmar. O jogo estava fácil demais. Depois do gol inicial de Pepe, o Brasil faria mais três com o Evaristo. E os três em menos de cinco minutos de jogo. No finalzinho do primeiro tempo. O ataque brasileiro estava impressionante nesta primeira fase. A Colômbia não iria esquecer tão cedo o show dos companheiros de Zizinho. O segundo tempo começou assim, com o Brasil dando as cartas no Estádio Nacional de Lima. Pobre Colômbia. A Colômbia apenas se defendia. E o ataque de Joel, Zizinho, Evaristo e Pepe faziam o que bem entendia. Como nos lances do mestre Ziza. Para chegar a 5 a 0 foi fácil demais. Pepe arrisca na entrada na área. Didi bem colocado na clássica chaleira e bola no barbante. Um gol de craque autêntico. Um gol de Didi. Um raro gol de chaleira que vale a pena ver de novo. Era o quinto gol brasileiro. Mais uma saída de bola para a Colômbia. Mais uma saída de bola para a Colômbia. Pelo menos nisso eles aprenderam nesse jogo. O miolo da defesa brasileira com Edson Isosimo se ajustava tão bem que os colombianos raramente chegavam a uma chance de chutar de perto. Eram tiros longos que morriam na esperteza e categoria da defesa e também do goleiro Gilmar. Zizinho e Didi eram dois diabinhos no ataque no Brasil para desespero dos colombianos. Era bola de lá para cá e sempre um arremate perigoso. Didi, liso como o quiabo, saía sempre da marcação adversário como bem queria. E para chegar ao sexto gol brasileiro era só limpar o lance diante de dois adversários. E pimba, marcar Brasil 6, Colômbia 0. Com 6 a 0 o Brasil queria mais, muito mais. Nosso ataque com duas alterações, a entrada de Cláudio Cristóvão Pinho no lugar de Joel e Garrincha no lugar de Pepe continuava o mesmo de sempre. Merigoso. E Gilmar garantia tudo lá atrás na defesa do gol brasileiro. O ataque fazia o seu trabalho lá na frente. Onde Di e Zizinho principalmente. O ataque fazia o seu trabalho lá na frente. Evaristo de Macedo, o artilheiro do Brasil no jogo, deixaria a marca do sétimo gol em lance muito bonito. Foi receber de Zizinho, driblar os inimigos e tocar para o gol colombiano. Brasil 7 a 0. É, o jogo estava tão tranquilo que Gilmar treinava suas defesas fazendo cinema em muitos lances para empolgar ainda mais o público peruano que estava no Estádio Nacional de Lima. A distância, Gilmar acompanhava o trabalho eficiente dos seus companheiros lá na frente. Brasil 7 a 0. E mesmo com 7 a 0, Pepe ainda se arrisca tentando cavar um pênalti. Mas o juiz não foi na conversa do ponteiro do Brasil. Brasil 7 a 0. E de pé para pé começou o olé brasileiro. Um jogo de bola bem no estilo brasileiro, com muita arte e picardia. Mas Zizinho não era apenas o construtor das jogadas de ataque. Também queria seu nome entre os goleadores desta partida histórica do Brasil. Faltavam cinco minutos para o final. E Zizinho aproveita. Brasil 8 a 0. Brasil 8 a 0. dava trabalho para o homem do placar. Mas estava escrito que oito gols eram poucos. Então Brasil partiu para o nono gol, que veio um minuto depois. Novamente, Evaristo de Macedo, o artilheiro da partida, com cinco gols pelo Brasil. Brasil 9 para o Brasil, zero para a Colômbia. Brasil 9 a 0 e muitas palmas dos peruanos e até mesmo o reconhecimento dos aniversários colombianos. Uma das maiores goleadas registradas na história dos campeonatos sul-americanos de futebol. Brasil 9 a 0 e muitas palmas dos peruanos. Podiam se revezar perfeitamente sem a quebra de rendimento do time. E tudo começava com Gilmar no gol e terminava com Pepe na esquerda. Gilmar deixou o Brasil no zero, sem sofrer um gol sequer nessa partida. O campeão corintiano do quarto centenário confirmava sua condição de melhor goleiro do Brasil na época e dono incontestável desta posição no selecionado. Com essas defesas, o Girafa garantia o zero do Brasil, enquanto o ataque fazia a festa com os nove gols na atalantada defesa colombiana. Um momento inesquecível do futebol brasileiro. Mesmo contra um adversário reconhecidamente mais fraco, o Brasil deitou e rolou no estádio da capital peruana. E sapecou a goleada que os colombianos não vão esquecer nunca mais. Brasil 9, Colômbia 0. Brasil 10, Colômbia 0.